A ele, Alex de Souza, permite de pesquisar a mão, a polícia, escapa a mão da corda, foi no atório, um jinete, pesado de guarda da boiada, FBM, pesado de ligar. A máquina de pulos, pedi por gentileza aos meus amigos da M&M, a sonorização, aumenta um pouquinho o microfone do Fernando.